Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Meus Momentos. No vídeo de hoje, vou percorrer a orla de três belas praias aqui do Rio de Janeiro. Vou começar aqui pela orla de São Conrado, subindo a Avenida Niemeyer e descendo aí na orla da Praia do Leblon, finalizando este vídeo na orla da Praia de Ipanema. Nós vamos percorrer a orla, não vou descer aí, não vou acessar a praia, mas por aí já dá pra vocês ter noção da beleza que são as praias do Rio de Janeiro. Praia de Ipanema Praia de Ipanema Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.